Pessoal, aqui a gente veio conversar com a Ana. Ana, você está na coordenação da encenação da Paixão de Cristo. E fala pra gente, porque é uma encenação que mexe muito com as pessoas. Isso. A gente nem fala que é um espetáculo, uma reflexão. A Trupe Retalhos e Remendos, na sexta-feira santa, há 22 anos, faz essa reflexão. A gente para para refletir o tema da campanha da fraternidade. É um tema ecumênico, e a gente está falando sobre a fome. E realmente nos faz refletir muito sobre o nosso papel enquanto irmãos, enquanto seres humanos, enquanto colaborador um com o outro. E a Trupe está fazendo bem bacana essa cena, para realmente nos fazer refletir. Porque é uma noite de reflexão. A gente sabe que as pessoas vêm na praça para ver essa tradição, mas também para refletir. E nós procuramos fazer isso de uma maneira sensível, de uma maneira delicada, mas sem deixar de pontuar aquilo que a gente precisa estar mudando para se tornar esse mundo um pouquinho melhor. Dorana, é uma encenação que dura vários anos. Como vocês fazem para cada ano atrair mais público? E o pessoal se emociona da mesma forma, né? Isso mesmo, né? A Trupe tem uma linguagem Mambabe, que é do teatro de rua, que é uma linguagem mais acessível. O tema é o mesmo, a história é a mesma, né? Então, é igual o Carnaval do Rio de Janeiro. Terminou, a gente já começa a pensar, mesmo sem saber o tema, como que a gente pode tratar o mesmo assunto de uma forma diferente, né? E eu acredito que é a luz do Espírito Santo mesmo, né? A gente sempre conseguiu fazer esses anos todos, sem repetir, sem, às vezes, repetir figurino, sem repetir maquiagem, sem repetir cenas, né? E a gente faz muito um trabalho de pesquisa, a gente sempre vai retirar teatro fora, o grupo se reúne para isso, né? Tem os colaboradores também, e juntamente com o grupo a caso, a gente consegue fazer isso muito bem. E é um momento muito importante do teatro também, porque a gente convida todos os grupos de teatro. A gente tem participação de atores e atrizes de todos os grupos de teatro de Patos de Minas. Que, diga-se de passagem, é um celeiro imenso, né? Patos de Minas é um celeiro de vários artistas, né? Isso, isso. E a trupe também, né? Nós temos aí atores que já estão dando aula na UNB, fez teatro porque começou na trupe, né? Nós temos aí atrizes que participaram da Malhação, que estão fazendo publicidade. Isso porque começou, adolescente na trupe, se apaixonou pela arte do teatro, começou com a paixão de Cristo, né? E nós temos aí nove adolescentes começando também, né? Que são alunos meus de duas escolas, que foram selecionados através de testes, né? E trabalhos desenvolvidos dentro das escolas. Agora fala pra gente que horas que começa, como que vai ser. É importante chegar cedo, né, Ana? É importante chegar cedo pra ficar mais à frente. Porque na última reflexão, né, segundo o Corpo de Bombeiro, nós tivemos 2.200 pessoas na praça. Mas dá pra todo mundo ver, é uma iluminação muito bacana, é uma produção muito bacana, e é impreterivelmente às 19 horas. Nós nunca entramos às 19h no palco. 19 horas, nas 19 badaladas, a gente está entrando no palco todos os anos. Nunca atrasamos, então, chegue na hora, chegue um pouquinho antes pra curtir a praça, pra curtir o cenário, né? Pra começar a refletir através das canções que são colocadas antes da reflexão.